E aí galera, beleza? Hoje, jogo novo aqui Snowhammer Vamos começar Vamos ver como é esse jogo novo Que acabou de sair Bora lá E não esqueça de Deixar o like, o joinha E se inscrever no canal Bora lá, vamos Primeira vez que eu entro no jogo Tá, falando que a gente precisa ir lá Na torre de vigia Encontrar um veículo Beleza Freio de mão E dar o motor Abriu o mapa Tá, a gente tá aqui Vivo, beleza Aqui, a gente tá aqui E vamos que vamos Ih, já saiu de lado já Voltando os cantinhos aqui Pra não ficar do teu lado Aqui, falando pra mudar o estilo da marcha Vou usando Tirando o shift Não adiantou nada Já tô dando já Falando que tem um guincho Ah, o F Pressionei F Tá Aí ajudou hein E o R Cancelo Logo Logo Vamos mudar E o E o E o E o E o E o E o E Tinha que soltar o guincho, ou é é? Ah, eu tinha que soltar o guincho. Beleza. Se alguém tiver o guincho. Se alguém tiver alguma dica ai? Deixa ai nos comentários. Será bem que nem me ajuda. Cuidado que não. Vai, vai, vai. Quase saindo do barro. Cura. Ae. Tamo, tamo enginar. Olha a torre. Ah, nossa. Dezoito de dano. Caramba. Bem sensível aqui. Tô jogando pelo mouse e teclado. Tá clepal no carrinho. Que boneta. Desfáculo. Tá. Beleza. Cada terreno tem alguns obstáculos. Tá passando um cantinho aqui. Tem uma água ali. Tem uma árvore aqui. Tem uma árvore aqui. Para ele sair da barro. Tem um caminhão aqui. Então, daqui que fica para o fogu aqui. Tem um rosário aqui. Tem mais tampão. Vamos lá! O bus foi combustível! Olha aqui! Um barrasinho... Vamos passar em um cantinho aqui, vamos ver se dá sorte Nossa Agora Tô batendo na arbrinha Tá indo bem, tá indo bem Sobe? Carve, objetivo Aí consegui subir Pegando na corrida exigida Carve Falou pra apertar o M A gente vai ter que ir lá pegar um novo veículo Tá aqui, ó A gente tá aqui Aperta Como marca Fazer esse caminho que é por onde a gente vai É esse caminho que a gente vai tentar fazer Tá falando pra apertar o C aqui Vamos mostrar a torre Tá bonito o gráfico, hein? Vamos dar uma resinha Olha o problema Mático Vamos que vamos Eita Já tomei já Vamos ver Vamos ver se passa pelo barro aqui Galera, se vocês querem curtir o vídeo aí, não se esqueça de inscrever e deixar o like, beleza? Com o joinha Com o joinha Vou tomar arbrinha para eu Poder Pode ir Poder observar Pode ir Pode ir Pode ir Trecho Deixar Tinho Vai, 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 vai! Agora é só no embalo, hein? Vamos ver se dá bom. Cuidado com essas pedras. Vamos! Primeiro vídeo da série, tomara que vocês curtam. Ih, tô louco! Vamos! Agora é que pegar e embalar, já montar o pauta ali. Vai pelos cantinhos aqui, ó. Aqui vai! A gente vai ter que virar ali, ó. Agora é? Se eu estiver fazendo alguma coisa errada aí, avisa eu, hein? Se tem erro de grande, eu já estou. Vai, vai, vai! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá depois! Não, hein? Gancho! Nossa, cadê a ganta? Vai, vai, vai! Seu automático ia acelerar! Olha o caminhão lá! Agora sim! Todo o veículo! Beleza, apertando o V para alterar Vou desligar esse carro E Trocar veículo Vou entrar! Já tirei o guincho O que a gente tem que ir agora? Posto? Ah! Plano que eu descobri um novo posto Acho que a gente tem que selecionar a missão aqui Isso aqui é isso! Construir uma ponte velha Preciso de dois objetivos Beleza! Então pela lógica Eu tenho que pegar Pegar a carga E levar na ponte Ah ela! Olha lá! Então Vamos que vamos! Vamos marcar aqui já! A gente está aqui! Vamos marcar aqui já! A gente está aqui! É isso! É isso! Beleza! E aí ó! Nossa! Muito bom! Olha a chuva! Nossa! Só para ajudar em! O caminhão é mais forte! Será que o caminhão é mais forte? O próximo mais chuva vai montar mais lama! Olha! O caminhão passa! Um tempo já fez muito risco! Acho que ela vai bater! Olha que difícil Olha que difícil Deixa eu gravar na aula de paper e card Olha! Entrada errada. Tirar as rodas. Um carro bugado em. Colocar carga. C. Beleza. F. Já está cheio de carga. A primeira. Vamos marcar no mapa onde vamos. Vamos levar a nossa primeira carga. Vamos. 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 Está pesado agora. Não esqueça de deixar o like. O joinha. E se inscrever no canal. É difícil. Se alguém tiver alguma dica aí. Será de grande ajuda. É que é a primeira vez que eu jogo esse jogo. Que parque letal. Apenas o combustível aqui. Mas. Apenas o combustível aqui. Achei. Vamos que vamos. Passar naquele cantinho maroto aqui. Apenas o combustível. O que vocês estão achando aí da nova série? Tomara que esteja curtindo. Deixa aí nos comentários algumas dicas. Estamos chegando aqui onde eu tenho que entregar. Primeiro vídeo da série e do canal de jogos. Cortou o C para descarregar. A gente precisa pegar mais carga para continuar arrumando a ponte. Estacionar aqui e acho que por este vídeo a gente vai ficando por aqui. Obrigado e quem não é inscrito se inscreve no canal e deixa o joinha. Obrigado.